Tô aqui, ó... Eu não consigo pregar o olho de novo. Por isso que eu resolvi fazer esse chá de alface. Mas você não está pensando que eu vou beber isso, né? Vai sim. Trouxe aqui os remédios seus, viu? O senhor conseguiu resolver lá a sua questão com a insônia? Aproveita e experimenta o biscoitinho que eu trouxe aí, ó. Hoje é dia dele. Excepcionalmente hoje, todas as cartas chegam no destino. Só que ele é tímido, né? Ele é mais na dele. Bem que você avisou. Eu avisei o quê? A garçonete. Bem que você disse que ela ia morrer. Tem personagem que entra na história só pra morrer. De nada, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre um carteiro chamado Aidan Mendes, que tá desaparecido. Às vezes, o corpo do sujeito está enterrado aqui perto. Num jardim como esse de uma casa de família. Meu marido, eu tenho imaginação e tanto. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia. Eu precisava de uma ajuda aqui. Aqui dentro. O que é isso nada? Chá de alface agora? É, por que não? Desperta na poesia Faz utopia Faz comunhão Pega na minha mão Sente em meu coração Bom dia, Orto. Bom dia. Ah, não é que o chá de alface faz efeito mesmo? Um abraço. Gosto da minha mão Bom dia O que é isso algo assim. É, porque não vai ser assim.